Gente, cheguei aqui na Menina de Luxo, tô de volta pra mostrar as novidades pra vocês, já começa dizendo, viu gente? É qualidade, é preço bom e olha só, tem muita novidade em cores, certo? Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu tô aqui com a Diene, ó, essa maravilhosa, vocês elogiaram tanto essa mulher, olha só ela aqui. Excelente qualidade de atendimento, tá vendendo isso aí, ó. Excelente qualidade, o pessoal elogia e me ajuda junto na divulgação. Então, gente, você que é novo por aqui, ó, já pode confiar, viu? Porque é de qualidade, olha só, ela envia através das excursões. Viene, né, pra pedir quantas peças? Doze peças, podem ser sortidas. Gente, doze peças sortidas, viu? Mas eu duvido que você peça só doze peças, porque é muita variedade, certo? Eles trabalham com tecido canelado, primeira linha, viu gente? Porque não é transparente. Vamos dar um giro aqui que eu vou mostrar pra vocês, viu? Tem muita opção de cores, chegou por cores novas, não foi? Tem cores novas, viu gente? Então vamos atualizar vocês. Gente, ó, como sempre, eu vou estar colocando a foto da modelo deles aqui, tá? Esse vestido aqui fica no valor de R$25,00. Como vocês podem ver, gente, não é transparente. E ainda estica mais, viu, ó. Estica mais mesmo, ó. Manguinha princesinha, chegou cores novas. E olha só, esse aqui é o modelo plus size. Veste até que numeração é esse? Até o 52, ó. Então, dá pra vocês garantirem. Porém, ele tem o M também. O M veste a partir do... 36 ao 44, viu gente? E esse é o M. E o G veste até o... 44 ao 52. Do 44 ao 52. Ó, que lindo, viu? Vamos mostrar agora a cartela de cores que tá disponível desse vestido aqui. Olha esse. Não, olha a cartela que essa mulher trouxe. Ela é danada, viu, gente? Ó, essa cor tá linda, super em alta. Esse azul também eu sou apaixonada. Não tem, família. Tama é um M. Olha só, é um sucesso aqui essa loja, viu? Não para. Olha só, esse daqui, o uazinho também tá super em alta. Esse azul tá perfeito. É um azul ou um preto? É um azul, né? Esse aqui é preto. Ah, é um preto, gente. Tô da autônica hoje. É um preto, olha. Mas tem um azul royal. Linda sua unha, viu, de N. Arrasou. O verde, gente, e o laranja, viu? Também tem o azul, né? Tem, azul também. É esse, né? E o vinho também, é? Vinho também, é dele. Todos são deles, gente. Ah, todos são deles, gente, ó. Tudo isso, opção de cores, ó. Então pede aí, viu, que elas enviam. Acima de quantas? Doze, né? Doze pecinhas. Olha só, então essa daqui é as novidades de cores da semana. E tem tudo isso, né? Tem muito mais, viu, gente? Aqui é só porque ela tá mostrando pra mim. Vamos lá. Esse daqui é um modelo que eu tenho também. Ele que eu ganhei da Diene, maravilhosa. Depois eu vou baixar uma foto, que eu ainda não fiz uma foto maravilhosa pra vocês. Mas eu vou deixar aqui a modelo dela vestida. Incrível esse aqui. Tem várias opções de cores que eu vou baixar pra vocês. Esse aqui tá de 25 também, né? 25 também. M e G. Perfeito. Azul. Tá incrível, viu? Não é transparente não, viu, gente? Olha só as cores. Não, esse aqui também é novidade em cor, ó. Lindo. Esse, ó. Laranjinha. preto, o vinho e o roxinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Ó, essas cores, viu? Deixa eu mostrar bem de perto pra vocês verem, ó. O acabamento é perfeito, viu? Não é pra vender, não. É porque, ó, as clientes mesmo já elogiaram aí pra vocês. Olha esse daqui. É o M. Desse daqui. Só pra vocês verem. É outra cor, o M, ó. Então, vocês levam tanto o M, tanto o G. Ó, opção. Que lindo. Manguinha princesinha aqui. Perfeito, né? Decote quadradinho, ó. Lindo. O acabamento não tem igual, ó. É incrível as peças da DM. Maravilhosa. Vamos subir aqui pra mim mostrar pra vocês esse modelo aqui. Que é perfeito, ó. É um tubinho, certo? Vai até o joelhinho, ó. Com coletidinhos. Fica incrível. De salto, sapatilha, sapatênis. Ele combina com tudo esse modelo aqui, viu? Dá pra vocês colocarem com casaquinho, cachecol. Dá pra usar em várias ocasiões esse aqui, viu? Vamos mostrar as opções de cores que ela tem disponível. Esse daí também tem MG? MG também. MG, viu, gente? Ó. Veste super bem, ó. Novidade em cores aqui pra vocês. Todos esses aqui são cores novas, viu? Ó, todos esses, viu? Lindo, aranja. Esses dois também tá a sensação, né, gente? Sim, sim, tá muito bem. Vocês colocarem esse vestidinho aqui com esses casaquinhos que tá super em alta, sabe? Essas jaquetinhas de manguinha. Fica lindo. Então, se vocês levarem pra loja de vocês, já fazem a composição. Porque já vende tudo junto, viu? Com o casaquinho. Fica lindo esse aí, viu? Olha só que lindo. E ele tem esse corte aqui, ó. Tá vendo? Mas não é muito curto não, viu, gente? Ela vai só até aqui, viu? Porque tem gente que exagera, corta lá em cima, não, ó. É só aqui, viu? Até o início da coxa. Então, fica bem delicado, bem sofisticado. Lindo demais, viu? Vamos pular agora pros croppeds, olha só. Quanto que tá esses croppeds deles? Os croppeds são de 10 reais. Qualquer cropped é 10 reais. Qualquer cropped aqui, gente, 10 reais, viu? Olha só que lindos. Vamos mostrar as cores também. Esse aqui é manguinha no braço. Vou mostrar. Esse aqui, Bianca, eles já encerraram, na verdade. Hoje de manhã, quando eu cheguei, a gente já levou os croppeds. Foram 100 peças. Então, eu só vou ter o do manequim hoje. Entendi. Mas aí vai sair mais, que é o preto, que é o pink. Certo. O verde. Outra semana vai ter, né? Então, gente, ó. Quando esse vídeo sair aqui no canal do YouTube, vocês podem pedir porque já vai ter novidades, viu? Então, ela já começa a separar também. A partir de que dia você lança o catálogo? Ainda, terça-feira, já começou a postar as fotos. Terça-feira já tem, né? Ah, gente. Então, hoje, ó, hoje já tá disponível o catálogo pra vocês. Então, vai lá, fala com ela, que aí ela já separa, viu? Então, é bom que vocês já estão vendo os vídeos aqui, ó, que é essa cartela de cores. Então, sempre vocês podem já tá tirando o printzinho e facilitando lá pra ela. Manda o print da cor que vocês querem. Ó, Diana, eu gostei desse vestido aqui. Aí, você bate a cor aqui, ó, o printzinho e manda lá no zap dela direto, viu? Facilita pra vocês e facilita pra ela, né não? Então, vamos lá. R$10,00 e já vai tá disponível daqui pra lá. Essas blusinhas também, que é, ó, inclusive aquela tá hoje, verdinha. Quando eu vim, você tava com a rosa, não foi? Só pra lembrar, o pessoal me perguntou muito da blusa que eu tava com ela, semana passada, que a gente, não, há 15 dias atrás, eu acho. Sim, 15 dias. A gente começou a mostrar. E acabou, rapidinho, acabou. Foi mesmo. Foi. Então, por exemplo, pra essa semana vai ter? Tem. Aí, pronto, só pra lembrar que chegou. Chegou novidades, né? Olha só. Então, vamos fazer o mesmo esquema pra quem tá assistindo esse vídeo pela primeira vez. Vamos esticar essa blusa pra pessoal ver como ela estica. Olha só, gente, ó. Estica muito mesmo. Essa aí é, hein, meu AG? Essa é um AG. Um AG, gente. Olha como estica bastante, tá vendo? Ela vai até o 52. Até o 52, tá vendo? Olha isso. E não é transparente. Você vê que ela tá esticando, ó. Tá esticando. Pode esticar, Dina, que isso aí é qualidade. Você sabe que é qualidade, gente. Então, ela estica e não fica transparente. Só pra vocês terem essa noção. Manga princesa. Manga princesa. Vem cá, mais perto, só pra mostrar pra ela. Então, ó. Gente, é um acabamento perfeito mesmo, ó. Todo um detalhe bem pensado por essa maravilhosa aí. E ela trouxe novidade em cores. Olha essa daqui que linda. Tá linda, gente. Linda demais, gente. Ela tá incrível. Ela vai abrir essa aqui pra gente ver. Ó, essa daqui já é a cor da moda, né? Então, ela já tá atualizando vocês. Tem laranja, tem... Olha que linda. Ó, gente, ó. Gente, estica... Essa é a AG? A AG também, viu? Essa é a AG, ó. Ó. Linda, viu, pessoal? Estica muito, muito mesmo, gente. Ó, então, leva aí pra loja de vocês. Novidade em cores. Deixa eu mostrar aqui. Aí, se você gostou da blusa, bate um print aí da blusinha pra mostrar ela qual vocês querem. E bate o print aqui da cor que vocês querem também. Tem mais cor aqui, né? Ó, tem preta também, viu, gente? Então, vocês podem já bater o printzinho e mandar lá, viu? Quanto que tá ela de novo? Ela fica de 18 reais. 18 reais, gente. É barato demais, gente. Pra vocês revenderem. Olha isso. É muito bom o preço, porque realmente a qualidade deles é muito boa, ó. Acabamento. Mostra bem de perto pra vocês terem essa noção, viu? Olha só a marca dela aqui. Aquinha de metal. Lindo, 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 viu? Incrível, Adeline. Parabéns, viu? Obrigada. Essa daqui com o nomezinho vai estar disponível? Essa semana que vem também vai estar disponível. Essa também já zerou. Zerou também, viu, gente? Mas vai ter dela, né? A frase é... No mínimo, seja muito. Ó, essa frase é maravilhosa. Tá vendo? Pra vocês, poderosa. No mínimo, seja muito, viu, gente? Ó. Esse é o mínimo que você pode proporcionar. Ser muito. Lindo, viu? Esse aqui é dourado, né? É dourado e brilhoso, né? É dourado. Linda também. Vai ter várias opções de cores. Tem algum aqui que você já sabe que vai ter essa semana? De cor? Dessa daí? Não. A gente tem o pesado, não tem a cor pesado. Ó. Esse aqui é o pink, preto e azul. As outras a gente sempre faz o sortimento. Certo, entendi. Então, essa daqui, se vocês gostarem, vai lá e desvencidinha. Já chegou? Já tem cores? Ela tem demanda a cartela de cores, certo? E, pessoal, lá em cima é as mesmas, viu, gente? Ó. Essa daqui é a que ela tá vestida. Deixa eu dar um zoomzinho, ó, pra vocês. É essa aqui. Essa daqui é um modelo diferente, né? Mas também vai tá, né, Dina? A Rosa? Eu tenho. A Rosa tem. Você tem, né? Ela vai mostrar essa dentro pra gente, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Ela tem a golinha mais altinha, tá vendo? Então, vocês já podem ver, ó. Tem a M e a G. Olha a G aqui. Pinto e laranja. Deixa eu mostrar a cartela de cores, viu? Olha só. Deixa eu focar aqui pra vocês. Pronto. Ó, ela já trouxe lançamento de cores também, né? É um verdinho esse, né? Isso. Verde e água, pink. Tem esse rosê aqui, ó. Preto, brilho. Lindo. Verde e água. Pode levar, que vende muito, viu? O pessoal vai gostar bastante agora no verão, né, não? Porque o pessoal pede muito. Ela traz o lançamento, gente. Ela faz o nome dela. Porque ela não espera, não, viu? Ela não espera. Ela não fica pra trás, né? Ela já traz o lançamento. E é isso, gente. Essa daqui é a menina de luxo. Tô aqui mais uma vez pra mostrar tudo pra vocês, certo? Então, vamos lá. Fala com ela. Deixa eu deixar aí o contato pra vocês. Vamos lá. Fala aí, Dianne. 819-9496-8888. Pronto. Tá aí na tela, gente. Tá aí na tela também o Instagram. Segue muito ela lá. Chama ela no WhatsApp. E é isso. Acompanha ela lá no Instagram também, que ela sempre movimenta, viu? Posta Rios, posta Feed, né? Eu quero que ela poste também os bastidores dela. Mas vamos tentar aí, porque a vida dessa mulher é muito corrida. Mas vamos lá, ó. É isso. Fica aí com as imagens da loja. E aí